E fala pessoal, como vocês podem ver aí, a tela de agora em diante nos vídeos vai estar com tela cheia, não vai estar com as bordas. Aí quem fica vendo o vídeo dividindo a tela, pode ver normal. Então, bora para a gente falar e bora para a ação. Nós já vimos button, nós já vimos tert-view, nós já vimos edit-tert, nós já vimos imagem-view e nós já vimos strings-stiles. Beleza? Agora, vamos sair um pouco do layout e vamos para o main activity. Só para não deixar uma tela em branca, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um tert-view aqui. Como nos vídeos não tem segredo, eu vou copiar isso daqui. Copiando, eu colo aqui embaixo e tiro isso aqui. Pronto. E sempre você tira isso aqui, sempre no final daqui, ó. Não deixa pra você mostrar, não. Barra e pro lado. Entendeu? E eu vou tirar esses dois aqui, que eu quero o happy content. Quem não sabe o que é o happy content e o match parent, é porque não está vendo meus vídeos. Passa lá pra vocês verem. Bora ver aqui, tá? Como tert-view, porque eu não coloquei o texto ainda. Ah, já escrevi o teste. Int. E vou escrever o teste aqui, ó. Dois pontos, teste. E aqui, eu vou colocar brincando. Quer saber? Eu vou colocar um olá mundo. Aí, pra não ir lá, ou você vai mexer aqui, ó. Você vai lá embaixo. Não, já está aqui em cima. Você vem aqui e tira isso aqui, ó. Tá vendo? Brincando, ó. Vou colocar o famoso olá mundo. Pronto. Mudou, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó. Eu já ensinei nos vídeos anteriores. La 8 gravity center. Como eu falei nos vídeos, pessoal. Eu vou estar usando tudo que eu passei, entendeu? Aí, vocês não vão ver coisa nova aqui, não. Se você não sabe disso, é porque não está vendo meus vídeos. Então, passa lá. Vou estar colocando o 100 aqui. Ou, eu podia muito bem fazer isso aqui, ó. Cadê? Layout. Cadê esse fim de Deus? Ah, tá. Isso. Negócio. Eu posso colocar aqui, ó. Tirar esse center e pôr center vertical. O que vai dar? Vai dar pra cá, ó. Center vertical. Se eu usar outro, aí você vai brincando, entendeu? Com isso aqui, ó. Center horizontal. Tá vendo? Isso aí. Aí, você pode usar aqui a margem top depois, ó. Ou já tá. Aí, você pode pôr mais aqui, ó. Não tem limite, não. Tá vendo? Você pode clicar aqui e pôr mais, ó. E pronto. Enfim. Nós já arrumamos aqui. Não vou estar muito falando sobre layout. Aí, o que que pega aqui, ó? Bora ver aqui. Nós vamos usar agora um tal de ID. O que é o ID e pra que ele serve? ID, você vai dar um nome ao test view. Entendeu? Como que eu faço isso? Você escreve ID, aqui, ó. O ID. Clica nele. Vai com o nome. Aí, você apaga. Você vai dar um nome. Eu posso colocar qualquer nome. Posso colocar chaves aqui. Posso colocar Kiko aqui, entendeu? Qualquer nome que eu quiser. Eu vou colocar um nome de... Deixa eu ver. É... De nome, né? Aqui tem só um. Então, bora nome. O nome dele é nome. Então, bora. Nosso lá mundo aqui. E bora lá, ó. Vamos dar referência a ele. Como que faz isso? Não tem isso aqui, ó. Ciconsheets. Perto disso aqui. Você dá um enter aqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar assim, ó. Se você não entendeu, volta o vídeo, ó. Tá aqui. Eu dou um enter. Tem que ficar debaixo disso. Tá vendo? Aqui, ó. Pronto. O que que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar um private. O que que é private? Eu vou estar falando isso mais pra frente. Tá bom? Private o quê? Vamos colocar o tipo. O tipo dele é um tert-view. E agora nós colocamos o nome. Ó. Muitas pessoas ficam confundindo entre o nome daqui e o nome do layout. O nome daqui pode ser o mesmo que do layout ou outro. Vou estar explicando isso agora. Vou colocar i. Entendeu? E o ponto e vírgula. Nunca esqueça disso. Então, bora. i igual. Igual o quê? Find by id. O que que é isso? Ele vai buscar o id, tá vendo? Find view by id. Aqui. Aí nós vamos falar. Aonde que o id tá? Ele tá no r, que é res, ponto id. Entendeu? Ponto, ponto o quê? E o nome. Aqui, ó. Já aparece. Fecha aqui e um ponto e vírgula. O que que nós fez aqui? Nós colocou o tipo. E o tipo é qual? Se fosse aqui um botão, aqui, ó. O que que seria aqui? Seria aqui eu tirar isso aqui e colocar um botão. Entendeu? Tá entendendo? Se eu colocar um imagem view aqui, eu coloco imagem view aqui. Mas, bora ver. Pra você comentar, é barra, barra. O que que é esse comentar? É... Quando o id ele compilar, esse código aqui, ó. Ele não vai exibir. Entendeu? Vai ser um comentário. Depois eu vou estar clicando sobre comentário. Eu posso fazer isso aqui, ó. Button. I igual fim de barra de. Entendeu? Se private, que mais... Bora ir com private. Pra ficar mais elegante, ó. Aí, ó. Tá vendo? Tem duas formas. Essa que eu mostrei agora. Ou private. Então, bora. Aqui nosso I. Vou deixar assim mesmo. Então, bora lá. Eu posso fazer o que que eu quiser com o meu botão. Eu vou estar voltando aqui pro test view, ó. Tert view. E eu vou estar indo aqui, ó. Eu vou estar colocando o test view aqui. Se você mudar lá, muda aqui. Entendeu? Tert view. Pronto. Eu posso fazer o que que o meu test view? Eu posso fazer quando eu clicar nele. Eu posso fazer... Quando eu clicar nele, eu posso ir pra outra tela. Como... Eu vou dar exemplo aqui de um aplicativo. Tipo, Instagram. Tem lá um botão. E tem um test view. Quando você clica, geralmente tá com o nome criar conta. Vai pra outra tela pra criar conta, né? Então, ele pode ser usado pra ir pra outra tela. Pra exibir uma mensagem. Entendeu? Então, bora lá. Bate falar e bora passar aqui. Vou estar colocando o que aqui? Nome. Tá. Mas não é nome. Tá vendo? Já foi errado. Tem que dar o I. Por que o I? Por que não o nome? Se eu tô dando referência ao nome. Por que o nome, ele vai ser só referência pra pegar aonde que tá. Como assim pegar? A ação vai ser o I. O I tá recebendo o FIND BYID. É tipo tá colocando o ID do layout nesse I. Entendeu? Do main activity. Então, bora. I. Certo? Ou você pode colocar nome aqui, ó. Eu posso colocar aqui o mesmo nome do outro. Não vai dar nenhum erro. Tá vendo? Eu pôr nome aqui, ó. Nome. E aqui, ó. Nome. Não tem nenhum problema. Então, bora com o nome mesmo. Nome. Ponto. Tá até dando mais um zoom aqui, ó. Peraí. Assim, ó. Ponto. Sete. On. Click Lister. Tá aqui, ó. Você coloca ponto. Sete. O O. Maiúsculo. N. C. L. Já aparece tudo. Tá vendo? On. Click Lister. Clica nele. New. Você vai instanciar aqui. New. View. Aí, você coloca ponto. Ponto o quê? One. C. L. One. Click. Liste. Tá vendo? Tá aparecendo tudo aqui, ó. Clica nele. Pronto. Aí, dá uns conchetes aqui, ó. Do lado esquerdo e o direito. E aperta aqui na chave, ó. Essa é a chave. Que aperta só uma vez que já vai as duas. E dá um Enter. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos clicar e segurar no View. Aqui em cima, tá vendo? O primeiro tipo um V. Você clica nele e clica em ADD Import Android View View. Tá vendo? Importei. Pronto. Agora, o que eu faço? Eu seguro aqui. Vou lá de novo. E dou aqui, ó. Implement. Pronto. Tá vendo que fácil? É meio muito passo, mas você vai pegar o jeito. O que que nós fizemos aqui? Eu vou estar arredando isso aqui pra cá, ó. Mas que não tem problema. Se ele ficar aqui ou aqui, entendeu? Eu gosto de deixar aqui, ó. Não, mas cada um tem seu gosto. Não vai dar erro em nada. Então, vamos lá. Eu vou estar deixando esse comentário. Porque eu não quero isso. Pronto. O que que é isso? O que que eu tô falando com ele? Quando eu clicar no meu Tert View, ele vai fazer o que? Uma ação. E qual ação que é essa? Bora fazer. Eu posso fazer o que? Eu posso que exibir uma mensagem. Eu posso ir pra outra tela. Eu posso fazer Ns Coisa. Entendeu? Eu vou fazer uma mensagem aqui, ó. Torte. Aí você clica no Torte, que ele vai aqui pra cima. Tá vendo? O idjet lá. Ponto. Ponto aqui. Vou estar dando um zoom aqui. Eu não sei se você está vendo direito. Ponto. Mac Tert. Tá vendo? O primeiro aqui, ó. O primeiro ou o segundo. Tanto faz. Os dois é o mesmo. Clica aqui. Nós temos que dar três parâmetros. Quais que são eles? São o contexto. Nós vamos passar qual o nome da classe aqui. Nós vamos passar a mensagem e o tempo. Se é curto ou longo. Bora parar de falar. E bora fazer aqui. O nome da classe é MainActivity. PontoTis. Que é o contexto. Vírgula. Primeiro parâmetro já foi. Que é o contexto. Aqui. Abre aspas. Clicado. Com sucesso. E fecha aspas. Segundo já foi. Eu vou dar um vírgula. Aqui, ó. Vírgula. Toste. Eu vou dar dando um enter e um ponto aqui, ó. Ou eu podia ter usado lá. Mas eu vou dar o ponto aqui, entendeu? Ali, ó. Ponto o quê? Aqui, ó. Como eu falei antes. Tem o contexto. A mensagem. E o tempo. Leng Long. E Leng Short. O que é isso? O Leng é um tempo maior. E o Short é menor. Eu vou estar colocando longo. Abre aspas aqui. Ponto. Show. O que é show? Ponto show. Mostrar. Entendeu? Vai mostrar a mensagem. O que é que nós fizemos aqui? Nós criamos um torch. Ponto MacText. Passou três parâmetros. O MainActivity. Tis. Que é o contexto. A mensagem. Que é clicado com sucesso. Você pode colocar qualquer coisa que você quiser. Vírgula. Tort. Aí eu posso colocar esse ponto aqui, ó. Mas eu coloquei aqui pra ser melhor. Ponto. Leng Long. Porque, ó. Que Leng. Leng Long. Que é o tempo. Ponto show. Bora lá ver? Esse pouquinho de código já foi, ó. Já tá indo. Uma mensagem pra nós, ó. Bora aqui ver. Compilando. Vou abrir aqui. Tá aqui, ó. Nosso Olá Mundo. Quando eu clicar nele, vai dar clicado com sucesso. Nossa mensagem. Tá vendo? Clico de novo. Clicar com sucesso. Olha que simples fazer isso. Tá vendo? Ou eu podia fazer isso aqui, ó. Eu vou comentar que é barra, barra. Comentou. Tá vendo? Fácil. Barra, barra. Comentou. Pronto. Vou tá comentando os dois só pra... Mas eu podia fazer isso aqui, ó. Comentar também. Tá vendo? Pronto. E agora... Eu vou arredar isso aqui pra cá. Pronto. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu ver. Quando eu clicar aqui... Deixa eu ver o vídeo. Como que tá? Tá 15. Vamos fazer a última coisa aqui. Quando eu clicar, eu quero que muda o texto. Então, bora. Nome. Ponto o quê? Ponto settert. Vai ser tal texto. O que que vai aparecer? Vou dar um zoom aqui. O que que vai aparecer aqui? Aqui é a mensagem. Qual o texto que eu quero? Ó, mensagem não. Qual o texto que eu quero aqui? Eu quero... É... Um... Hello... 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 Hold. Olá, mundo. Fecha e ponto e vírgula. Tá vendo? Se você não entendeu, pausa o vídeo e copia o mesmo código. Pronto. Agora, quando eu clicar, o nome não vai exibir mais uma mensagem. Ele vai trocar o texto dele. Tô falando texto, pessoal, mas eu escrevi uma palavra. Aí, texto que é modo de falar, porque você pode escrever qualquer coisa. Entendeu? Então, bora aqui. Quando eu clicar, vai passar por Hello Word. Tá vendo? Olha que fácil, pessoal. Tá vendo? Isso, você pode fazer N coisas. Quando eu clicar, você escolhe a sua ação. Entendeu? Você pode ir pra outra tela, que exibir uma mensagem, fazer isso, fazer aquilo. Entendeu? E é isso aí, pessoal. Espero ter gostado do vídeo. É... Eu vou estar... Falando mais sobre... Essa ação de um clique nos próximos vídeos. Aí, já trouxe aqui pra vocês verem. E... É isso aí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, Ative o sininho. E é isso aí. Falou, valeu e fui!